MÚSICA Fábio, Fábio, Fábio É o nome dele O garotinho recebeu Que lançamento primoroso Do Meia Elton Na cara sutil, de cobertura Ela foi morrer no cantinho Para abrir o marcador aqui do Milton Góes Agora Santa Luz Tem um Paulo Afonso não tem nada E olha só a festa da torcida luzense Nas arquivancadas do Milton Góes E a seleção já encerra o segundo Olha o lançamento Pegou o Fábio de primeira Gol Golaço Golaço Fábio Santa Luz Faz uma pintura aqui no Milton Góes É demais para o meu coração O garotinho Fábio Santa Luz Faz o segundo dele O segundo de Santa Luz E o sexto dele na competição Que loucura Que obra-prima do Fábio Santa Luz Um voleio a Lapebeto Para recordar e voltar nos tempos Que saudade do bom futebol E Fábio Santa Luz está trazendo para a torcida luzense Agora no placar Santa Luz tem dois Paulo Afonso não tem nada E a Alemanha do Cetão Já ensaiou o terceiro Quem sabe pode ser agora Vai para a bola Mambu Bola parada Vai pintar o terceiro Quem sabe preparou Chacoalhou Quem dá corrigir De cabeça Maicon Gol De Santa Luz O cara gostou da coisa Maicon O cantalhão no último andar De raspão Mas ela foi morrer no fundo das redes No goleiro de Paulo Afonso Para fechar o caixão de vez Um, dois, três Santa Luz Zero Paulo Afonso Supaco Esporte Intermunicipal 2016 E o que você fez